Fala galera no meu canal, tudo bem com vocês, DemiMotors? Pessoal, hoje eu vou mostrar a maneira mais simples de você testar se a sua boia de combustível está com defeito ou se é o painel que marca o combustível, o marcador de combustível porque muitas das vezes o pessoal não sabe fazer esse teste aí acaba que eles compram uma peça sem necessidade muitas das vezes o defeito está na boia e a pessoa não sabe vai comprar um painel novo, e as vezes o defeito é no painel e a pessoa acaba comprando uma boia do tanque a boia que marca o combustível, sem necessidade aí eu vou mostrar a forma mais simples que tem para fazer esse teste, para você não comprar uma peça à toa principalmente você mecânico, está começando agora na área de mecânica essa dica é muito boa para você ficar batendo cabeça achando que é fiação, achando que é no painel, achando que é boia já vai saber já de certeza o que é lembrando que eu estou com a minha Factor aqui mas esse teste vale para Honda, Yamaha, Suzuki, Shinerai seja que moto for, se ela tiver painel de combustível se tiver o marcador de combustível, está valendo esse teste vale para todas as motos que tem marcador de combustível vamos lá pessoal, o teste é bem simples aqui galera, vejam só aqui, vou ligar está no zero, deixa eu ativar o flash para vocês verem melhor acho que deu para melhorar deixa eu ver, melhorou está no zero, vou ligar aqui, como vocês podem ver mesmo assim ele não sobe não é minha moto que está sem gasolina não a crise está grande, mas ainda está dando para botar combustível vejam só tem bastante combustível, vocês viram aí e eu acabei de tirar também a gasosa ali vejam só, e mesmo assim não está marcando e o teste que a gente vai fazer é bem simples, basta vocês terem um pedaço de fio um pedaço de fio para você fazer o jump vejam só aqui pessoal, um pedaço de fio assim pequeno, com as duas pontas descascadas vocês vão vir aqui na lateral esquerda aqui está sem o banco mas é porque eu já sei que a minha moto está com defeito na boia aí eu vou fazer a substituição porque já está sem o banco vocês vão vir aqui na lateral esquerda tanto faz Yamaha como Honda, fica na lateral esquerda aí vocês vão localizar pessoal o fio que vem do tanque vejam só aqui, este fiozinho aqui ele vem lá do tanque, está vendo ali ele está vindo de lá lá está lá a boia vamos localizar o fio da boia vocês vão vir aqui vão desconectar desconectei vocês vão fazer o teste no que vem do chicote não do que vem do tanque este aqui é o que vem do tanque como vocês podem ver vocês vão pegar o que vem que vem do chicote vocês vão pegar o jumper que é o fiozinho aqui para fazer a jumperação aqui vejam só aqui, vocês vão colocar espera aí só então eu vou dar uma pausinha para poder colocar vejam só aqui pessoal vou colocar aqui primeiro mostra logo aqui que não está funcionando não está funcionando o painel instrumento não está marcando quando eu fizer o jump se o defeito for na boia ele vai subir ele vai subir para o máximo se não for na boia eu posso fazer o jump aqui na afiação que mesmo assim ele vai ficar baixo se ele ficar baixo porque o defeito está no painel vejam só aqui pessoal vou fazer o jump aqui vocês pegam coloca nos dois coloquei um e coloquei o outro que agora gravo lá no painel vejam só aqui pessoal subiu ele está em cima chegou no máximo eu vou tirar de novo vejam só aqui pessoal vou mostrar aqui no jumper vou retirar de novo retirei vai descer de novo se atente a isso pessoal ou seja nessa moto aqui o defeito é na boia quando estiver assim é só você substituir a boia que é bem simples esse vídeo era só mesmo para ensinar esse macete para vocês para você não se confundir na hora de fazer um serviço desse aqui para não trocar um painel a toa e também não comprar uma boia a toa você já saber já de certeza e como eu falei isso vale para a Honda e a Marra galera eu vou ficando por aqui se inscreva aí no canal dá aquela moral para a gente não esqueça de compartilhar com os amigos que fortalece muito o canal valeu